Vamos lá. Um, dois, três, hein? Começando mais um... O que foi isso? Começando mais um prato do dia. E a receita de hoje é um espaguetine com creme de cogumelos que, ó... Você que tá acostumado sempre com espagueti normal, vamos tentar usar um espaguetine, que ele é um pouco mais fino. E você que tá acostumado a comer com molho qualquer. Vamos fazer um creme de cogumelos que é legal. Dá pra você servir no jantar para amigos, que é uma coisa mais bonitinha, mais arrumadinha e fácil de fazer. Sim, e o mais legal, não tem carne, né? Então pra quem não come carne é uma ótima opção. Vamos lá? Vamos aos ingredientes? Espaguetine. Um pouco de fungo seque. Um pouco de cogumelo Paris. Mais um pouco de cogumelo shiitake. Creme de leite fresco. Limão siciliano. Salsinha e cebolinha. E não pode esquecer do sal e pimenta a gosto. Vamos começar pelos cogumelos. Na verdade, uma coisa bem interessante é não lavar os cogumelos, né? Porque ele já tem muito líquido, então ele vai ficar mais molhado ainda e vai cozinhar. Vai calenchado. Uhum. O cogumelo, ele tem terra, tudo. Então você precisa lavar, vou lavar, né amor? Essa tática aqui é muito boa. Você pega, você tira, ó. Tcharam! Vai descascar cogumelo por cogumelo? Sim. Sérião? Sérião, cara. Precisa mesmo? Se você quiser comer terra, não. Você gosta de comer terra? Você gosta de comer terra? Vamos lá pra lavar, então? Só que aí se você lavar, ele vai aguar. Vai ficar mais difícil, vai perder mais tempo na panela do que descascando. Para de ser pebiçosa. Gente, isso aqui é tipo coisa de vó, sabe? Que você senta, cruza as pernas. Eu não ia dar caderno pra você, mas você achou que ia dar pra você, né? Cruza as pernas e vai. É uma boa meditação. Você tira. Se por um acaso quiser trocar o cogumelo, usar o shimeji, o portini, algum outro, não tem problema. É portini ou porquini? Enfim. Qualquer cogumelo que você quiser usar, fica à vontade. Se você quiser usar um porquinho? Pode ser também. Um pouquinho de azeite. Panela sempre bem quente. Ela já estava esquentando, agora é só. Nossas cogumelas já estão praticamente prontas. A gente põe um pouco de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Aí a gente já desliga. E pode jogar um pouquinho de salsinha e cebolinha. Agora o fogo seco, a gente vai colocar numa panela com água e deixar ele cozinhar pra ele soltar o sabor e fazer um caldo. Bom, enquanto o nosso caldo de cogumelos está aí, reduzindo, soltando o sabor, vamos reduzir o creme de leite fresco. Que vocês já viram no episódio do Strogonoff. Se não viu... Enquanto o nosso caldo de cogumelos está ali fazendo, o creme de leite reduzindo, o que a gente faz agora, Luanda? Vamos fazer uma coreografia? Não, sério. Ou a gente pode sumir. Por que a gente vai sumir? Eu sumi? Por quê? Não. 45 minutos depois, caldo pronto, creme de leite reduzido, a Luanda dançando. Vamos finalizar o creme. Então, você pode ver que o caldo de cogumelos ficou bem escuro, ele soltou bastante o sabor do fungo. E agora a gente coloca no creme de leite fresco. A hora que você juntar o caldo de cogumelos no creme de leite, ele vai ficar líquido, de novo, por causa do caldo. Então, você deixa mais uns 10, 15 minutinhos no fogo para ele reduzir de novo e ficar bem tremendo. Nosso creme de cogumelos está pronto. Então, a gente tempera agora com um pouco de sal, com um pouquinho de limão siciliano, põe a mão embaixo para não cair as sementes. Então, o nosso creme de cogumelos já está temperado e agora é só cozinhar a massa. Bom, galera, o nosso macarrão está pronto. E aí, como é que você sabe se ele está o dente ou não? Nossa, vou ou não. Se está o dente ou não. O ponto dele. O que você vai fazer? Não sei, cara. Minha avó fazia isso, falava que tinha que fazer. Você pega o macarrão, assim. Ela falou que se grudasse na parede é porque estava bom. Quer tentar? Não. Calma! Não tem que tirar logo eles daqui? Vai passando o ponto. Aqui. Isso da parede é técnica de vó e tal, mas morde melhor em vez de estar no ponto. Isso é só uma brincadeira. Tá pronto. Muito pronto. Muito pronto. Vamos comer? Vamos. Vamos comer sentado pela primeira vez. Vamos lá. Reto, elegante. Não corte o macarrão. Faz um negocinho. Está muito bom. Deixa eu ver. Eu acho que todo mundo tinha que fazer em casa. Marcar com a hashtag sérieprato do dia. Eu sei que já tem bastante gente fazendo as outras receitas. Sim, a gente viu. Então eu quero ver a sua receita. Essa receita. E marca do agente quando você fizer a receita. Mohinde, torrada, torrada, Luanda, Gazzoni, enfim. Não sei o que. Aliás, é torrada, torrada. É torrada, torrada. É isso? Então tá. Então a Luanda definiu. Ela é tipo a torrada, torrada. Então é tipo um personagem e ela vai para o resto da vida dela. A neta dela vai chamar. Eu vou à torrada, torrada. Tipo isso, não? Não, eu não queria. Ah, então vai acontecer. Se inscreve no canal da Taste Made Brasil. Segue a Taste Made Brasil no Instagram. Arroba Taste Made BR. Que aí você vai ficar por dentro de todas as novidades. Vai saber quando tem vídeo novo, quando tem receita nova. E ficamos por aqui com mais um Prato do Dia. Boa noite. Boa noite. Aí tipo você levanta, né? E você tá de shortinho, sabe? Você sempre imagina isso, né? William Bonner, você usa o que embaixo? Eu continuo comendo. É, eu queria comer. Sabe o mesmo? Alguém pergunta esse fulham do ano. O que seria um espaguetini? É um espaguetini. Que bosta, mano.